Hepatite é uma doença que afeta o fígado, é uma inflamação, uma infecção que afeta o fígado e nós conhecemos vários vírus que podem produzir esse tipo de inflamação. Os mais comuns e os mais conhecidos são a hepatite A, a hepatite B e a hepatite C. Para a hepatite A e B nós temos vacina, para a hepatite C infelizmente não temos. E a hepatite A e B são doenças muito diferentes. A hepatite B é uma doença que é transmitida através do sexo ou transmitida através do sangue contaminado. A hepatite A é uma doença transmitida através de alimentação e água. A hepatite B pode produzir um quadro crônico ao longo da vida, pode produzir cirrose, inclusive está relacionado ao câncer de fígado. A hepatite A é uma doença mais leve, mas ainda assim pode ser grave. A vacina de hepatite B é disponível no sistema público e a criança, ao nascer, já ganha a primeira dose. E a partir daí ela faz mais duas doses da vacina. A vacina de hepatite A não está disponível ainda no sistema público e ela pode ser aplicada a partir de um ano de vida e qualquer idade depois disso. Bom, o próprio Ministério da Saúde, vendo a importância da hepatite B na vida adulta, ampliou a idade limite de vacinação para até 50 anos. Então aqueles adultos jovens ou adultos que não fizeram a vacinação na infância podem aproveitar essa chance agora.